Estamos aqui em Turin, Bellator 152, com o Patricio Freire. Os Dwayans estão acabados, como você se sente agora? Eu me sinto ótimo, estou bem, estou pronto para amanhã. Agora você teve uma mudança de último minuto. Você está lutando com o Kevin Sousa. Isso influencia o seu plano de jogo em alguma forma? Seu adversário esta semana, agora vai ser Kevin. Isso muda a sua preparação de alguma forma? Estou esperando em todas as situações. Estou treinando todos os dias para todas as situações. Estou esperando em qualquer... qualquer pessoa em meu momento. Você sabia alguma coisa sobre o seu adversário quando anunciaram na semana? Você sabia alguma coisa sobre o seu adversário quando eles anunciaram na semana passada? Sim, eu sei. Meu coach treinou com ele na mesma escola do boxeiro. E eu vi outras lutas no Brasil. E em outro grande show. então eu sei o seu plano de jogo e a sua estratégia. E sempre... é o mesmo plano, o mesmo jogo. O mesmo tempo, o mesmo jogo. Eu sei. O que você acha que o seu adversário vai ser o seu adversário? E qual você acha que seria esse plano de jogo dele para você? Como assim? Qual seria a estratégia dele para você? É o mesmo. Ele não muda. Ele não muda. Todos os lutadores... Ele tem apenas um jogo. Não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Alguns vezes está muito subindo. Ele toca com o lado do lado do lado do lado do lado do lado. Eu sei que ele vai fazer um lado con o lado da esquerda e colocou o lado da esquerda. Daí eu peço sua china. Eu peço sua cabeça. Eu peço seu corpo. Eu peço seu corpo. E agora, eu destruí o meu oponente. Talvez, talvez. Eu não sei. Eu acho que... Eu preciso mostrar em qualquer situação do meu jogo. Mas, eu não sei. Talvez, minha mão toucha a sua cabeça e ele desce. Só toucha. Todo mundo desce. Eu quero agradecer a você por ter o tempo para responder algumas perguntas, mano. Obrigado.